Picanha, parmediana Sela a picanha Deixa descansar por 10 minutinhos Passa na farinha, passa no ovo E passa na farinha a pano E tempera com o sol primeiro, bora fritar Panela, azeite, cebola, sal, pimenta, alho, passata de tomate e um pouco de água Orégano, queijo Orégano E vamos deixar fit, manjericão Saúde!